A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Puta que pariu! O que é que foi? O que é que foi? O que é que foi é que já subi as escadas para aí trinta ou quarenta vezes hoje. Ei, deves ter esses pés num exerustado. Entretanto, conheço a mulher com que estou agora. Estão-se a identificar? Tens mais de quarenta anos? Tu não tens de exerla. E com a minha atual mulher, as coisas têm corrido bem. Mas nem sempre foram assim. Ao início, ela acusava-me de ter a piroca pequena. Ela dizia que eu não ejaculava e eu deitava puxo. Cada vez que tínhamos sexo, ela chamava-me Peter Pan e a foda-se, Ninho. Ela dizia que não chupava. Palitava. Um dia fomos comprar um perfume, no Natal. Ah, no Natal também era uma merda esquizofrénica. Sempre que passamos ao pé de uma monta com um presépio que tem reis magos, ela desvia-me. Porque diz que basta ouro, incenso e mirra. Vamos comprar um perfume. Chegamos para pagar. E a senhora perguntaria. É o seu marido? É. Ah, vou-lhe oferecer uma amostra de homem. Não me quero oferecer um inteiro. É para a amostra. Estou a passar por um divórcio. É. Não é o meu divórcio, é de um amigo meu. Mas estou a senti-lo. Estou a senti-lo cá dentro, como se fosse meu. Mas tenho muito orgulho também destes meus amigos. É um casal adulto, com maturidade. Não tentaram ter um filho para saudar o casamento, por exemplo. Deixem-me que vos diga. Não resulta. Podem perguntar aos meus pais. Não, o que eles fizeram foi ter maturidade e conversar. Tentar perceber o que é que cada um estava a sentir, o que é que cada um pensava, o que é que cada um queria. E ela começou e explicou-lhe que se sentia envolvida na rotina. Estava refém. Ir trabalhar, chegar a casa, jantar, sempre em silêncio. Um par em cozinha, sentar-se cada um no sofá, numa ponta. Nem sequer estava a olhar para a televisão, mas estava ligada, casados três, com alguma coisa do género. Qualquer coisa irónica, considerando o contexto. E também via tiktoks um ao outro. Ele já nem ria. Ele estava a dizer. Não se sentia amada. Não se sentia desejada. Não se sentia ouvida. E ele, do lado dele, o que ele disse foi? Hã? Que diversiante. Foi isso que aconteceu. Como é que tu sabes? Vitor. Vitor, vais-nos a uma cena, mas tipo, sincero, Vitor. Vocês já fizeram o amor, certo? Muito bem. Ele optou por fazer um simples sorriso, que é tipo... Foi aquele sorriso que antes fosse. Vitor, sinceramente, aproveita agora que a tua mulher está à mesma tenta, a ouvir exatamente o que estás a dizer. O Vitor vai falar para todos os homens que estão aqui dentro. Se preferis que eu me dirija a outra pessoa, diz-me. Queres que me dirija a outra pessoa? Pode ser contigo? Pode ser contigo. Vitor, não me distrai como, oh caralho, estar a fazer o amor e estar uma televisão ligada na mesma divisão. E a outra pessoa? O Vitor só fez um hum. Tu vêm sequer para vocês responder. Claro que eu sei que o mal disse isto. As mulheres vão, o que é? O que é? Já olhaste bem para mim? Tu achas que se eu tirar a roupa, tiver o que é que seja a dar? Se eu tirar a minha roupa, achas que ele vai olhar para mais alguma vez, a não ser para mim? Mulheres, o problema não é vossa. Vocês poderão ser a Beyoncé. Poderão ser a Beyoncé. Poderão ser a Beyoncé. Poderão ser a Beyoncé. Se estiveres com a Beyoncé e tiveres uma televisão ligada a dar, sei lá, a terceira liga do Irão... É a Beyoncé. Mas quando o gajo diz, atenção no cruzamento... Tu olhas, caralho. Não me foda, imagina. Dovinho à noite, está lá o Big Brother. Vocês estão a pinar e está lá o Big Brother. De repente a Cristina... E agora vamos ver quem vai sair na casa. Vocês não estão ali? Ui, ui, ui... O gráfico fica subido bem... E ela... É o Francisco. Após que é o Francisco. Claro que sim, caralho.